Olá coach ou pretendente a ser coach, bem-vindo a mais uma série do nosso programa o que você tem que saber como coach. Preparado, preparada? Hoje eu quero falar de um tema extremamente importante que quais são as palavras que são proibidas? Preste atenção, palavra proibida, proibida. Vou falar de três, tentar, preciso e quero. Lembre-se, esse programa é fruto de perguntas que as pessoas fazem para nós, de dúvidas que as pessoas fazem para nós e eu resolvi criar esse programa, essa série, simplesmente porque está tendo uma convulsão, na verdade, eu ia falar confusão, mas também é uma confusão de pessoas que estão agora perdidas, elas saem dos nossos treinamentos alinhadas e de repente elas começam a obter conceitos que não são tão verdades ou não estão tão corretos para o processo de coaching. Vamos lá? Palavras proibidas do processo de coaching. Uma pessoa me pergunta, me manda um e-mail, não para mim, para nossa equipe e fala o seguinte, olha, agora eu não posso, eu estou confuso, Vilela. Eu não sei mais, quando a pessoa usa tentar, preciso e quero, falaram, eu ouvi falar num programa de mentoria, que eu tenho que proibir essas palavras, eu tenho que dar choque no cliente, eu tenho que pegar o meu cliente, anotar a página e falar o seguinte, espera um pouquinho aqui que demora, e falar o seguinte, mete fogo no cliente, mete fogo, queima mesmo, queima tudo, queima tudo, opa, queima mesmo. Não, 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 não. A resposta para isso, não existem palavras proibidas no processo de coaching. O que existe, na verdade, são profissionais que não entendem que o cérebro, quando utilizamos as palavras, nós estamos num estágio de mudança e evolução. Nós ensinamos isso, nós ensinamos isso no Executive Coach, numa teoria chamada os estágios de mudança do ser humano. Esses estágios de mudança, ele vem de uma teoria que é do Prochaska, e é por isso que um coach tem que continuar estudando, é por isso que nós oferecemos teorias comportamentais, para que a pessoa não se deixe enganar por falsas ilusões de pessoas que se dizem totalmente experientes assim. Eu trouxe o coach para o Brasil em 1999, eu não me sinto tão experiente no processo de coaching? Então, mais do que isso, vamos lá, não existem palavras proibidas no processo de coaching. O que existe é um coach mal preparado. Ponto. Para entender aonde se encaixa e o que eu tenho que fazer quando o meu cliente falar determinadas palavras. Nos cinco estágios de mudança do Prochaska, é muito simples, nós temos alguns estágios aqui. Vou tentar colocar rapidamente, para esse vídeo ser bem rápido para você, porque isso é uma coisa muito simplista. Primeiro, nós temos o estágio da contemplação, da pré-contemplação, da preparação, da ação e da mudança. Ótimo. Se eu sei que existem esses estágios na mudança, eu começo a entender o que o meu cliente está falando e o que eu tenho que fazer para elevá-lo para um outro estágio. Na contemplação, o meu cliente nem sabe que precisa mudar. Nem sabe. Por exemplo, no processo da economia atual, há dois, três anos atrás, quando começou a nossa crise, muitos empresários começaram a falar o seguinte, isso passa. E começaram a fazer o seguinte, ah, vamos demitir pessoas, vamos cortar custos, vamos reduzir, porque em dois, três anos, isso tudo passa, e depois a gente volta a vender, volta a faturar e volta a ter a lucratividade que nós desejamos. Só que começaram a perceber agora, há um ano atrás, dois anos atrás, grandes empresários, pequenos empresários, e médios empresários falaram o seguinte, opa, essa crise vai durar por 10, 15, 20 anos. O Brasil não vai ser o mesmo daqui a 20 anos, o que era há dois, três anos atrás. Nós vamos demorar em torno de 10, 20 anos para recuperar o que nós éramos há dois anos atrás. E a maioria das empresas, dos empresários começaram a fechar as portas, porque a crise não se resolvia por si só. Alguns saíram da contemplação e foram, opa, para a pré-contemplação. E aqui, aonde a pessoa começa a falar a palavra, eu acho que eu preciso tentar algo novo, eu acho que eu preciso tentar aprender algo de marketing, eu acho que eu preciso tentar mudar o meu produto, eu acho que eu preciso fazer algo. Então, por isso, você não deve proibir o seu cliente de falar. O que você entende é, opa, ele já agora mudou de estágio, o que antes ele nem valorizava, ele está buscando querer aprender, porque ele está num estágio de pré-contemplação. O que eu faço nesse estágio? Existem várias abordagens, nós ensinamos no nosso treinamento. O que eu faço para aumentar o meu cliente do nível de sair de preparação, de preparação, de pré-contemplação para preparação? Ou seja, começar a querer me preparar mais. Eu aumento a percepção dele de futuro e de consequências. É um dos itens, tudo bem? Quando eu começo a perceber, mostrar para o meu cliente o futuro, o que pode acontecer com ele, caso ele não venha a fazer nada, ele começa a entrar no estágio de preparação. E aqui ele começa a ter um cenário tão real na vida dele, que ele vai usar a palavra eu preciso. E preciso é uma excelente palavra. Não é uma palavra ruim, sabe por quê? Preciso é um operador modal de necessidade. Isso é linguístico. Eu preciso fazer isso. Eu não sei, não tenho capacidade, mas eu preciso. Preste atenção que essa palavra, como todas as palavras, elas têm o lado oposto também. Algumas vezes as pessoas não entram no processo de coaching, não entram em ação, não conseguem fazer as suas tarefas, atingir seus resultados, porque elas colocam a justificativa em algo, por exemplo, eu não posso mudar de emprego, porque eu preciso cuidar dos meus filhos. Eu não posso estudar à noite, porque eu preciso cuidar da minha mãe. Nesse sentido, a palavra preciso, para um coach treinado, entende-se que existe um critério, uma crença por detrás dessa ação, que a gente precisa trabalhar. Mas esse não é o caso. Aqui o caso é, eu preciso no sentido de ir à ação. E aqui o meu cliente já está em preparação. Na preparação, eu tenho que dar conhecimento, dar estratégias para o meu cliente, mostrar para ele que é possível. E aí ele começa a entrar em ação. Quando ele começa a entrar em ação, ele vai usar a palavra eu quero atingir o resultado, porque eu sei como atingir o resultado. Vou dar um exemplo da minha própria vida. Eu comecei a jogar golfe há quatro anos atrás, eu adorei golfe, e comecei a falar o seguinte, eu quero ser campeão neste clube. Eu quero. Por quê? Porque eu já estava buscando informações, fazendo aula, comecei a me sentir capaz, e aí eu falei o seguinte, agora eu acredito que eu possa ser. E aí eu falei, eu quero. Então, o quero é uma excelente palavra. Quando você entra num outro estágio, nós falamos que é o estágio da mudança, não é porque você quer e que você está decidido a obter uma taça que você vai obter. Você precisa mudança. E mudança existe um processo, muita prática, muita repetição, que você precisa fazer coisas aqui. E depois, o último estágio é a manutenção. Tudo bem? Então, entenda o seguinte, de uma vez por todas, não existe palavras proibidas num processo de coaching. O que existe é o seguinte, é uma oportunidade pra você entender o que se passa na cabeça do seu cliente e fazer com que ele mude de estágios de mudança pra ampliar as suas realizações, as suas conquistas, a sua felicidade. Então, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Curtam esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo. Se você não gostou também, pode curtir, sempre setinha pra cima. A ideia da sua curtida é que a gente reverbere isso e comece a falar o que realmente tem por detrás do coaching, que coaching é uma profissão séria, que coaching deve ser estudado, que coaching não é uma brincadeira pra fazer vídeos motivacionais falando que a pessoa é especialista. Tudo bem? Curta esse vídeo pra gente reverberar isso. E tão importante quanto isso, coloque seu comentário nesse vídeo, faça sua pergunta, que eu terei o maior prazer de responder numa próxima oportunidade, nessa série de vídeos que nós estamos intitulando O que você tem que saber como coach? Tudo bem? Até o nosso próximo encontro. Lembre-se, viva intensamente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto